Olá, hoje é terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Leitura bíblica, Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 21. Que o amor seja inteiramente sincero. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com carinho de irmãos em Cristo. E em tudo, deem preferência uns aos outros. Trabalhem bastante e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de entusiasmo. Vivam alegres com a esperança que vocês têm. Tenham paciência nas dificuldades e nunca deixem de orar. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e abram as suas casas aos estrangeiros. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e que não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Não se julguem sábios. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem fazer o que todos acham que é bom. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com os outros. Meus irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que o castigo de Deus faça isso. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Um futuro com perdão Por Mônica La Rosa A África do Sul fez a transição do governo de segregação racial à democracia e teve que lidar com os crimes cometidos sob o regime de segregação. Seus líderes não podiam ignorar o passado. Porém, a punição severa aprofundaria as feridas do país. Desmond Tutu, primeiro arcebispo anglicano negro do país, escreveu em O Livro do Perdão Poderíamos muito bem ter feito justiça retributiva e teríamos um país em cinzas. O Comitê da Verdade e Reconciliação, daquela jovem democracia, buscou a verdade, a justiça e a misericórdia. Aos culpados, foi ofertado um caminho de restauração para que se dispusessem a confessar seus crimes e buscassem a restituição. O país encontraria a cura apenas se enfrentasse corajosamente a verdade. De certa forma, esse dilema reflete a luta que nós enfrentamos. Somos convocados a buscar por justiça e misericórdia, mas muitas vezes a misericórdia é mal interpretada como falta de responsabilização e a justiça como busca de vingança. Nosso único caminho é o amor que não só odeia tudo o que é mal, mas também deseja a transformação e o bem do próximo. Pelo poder do Espírito, aprendemos o que significa o futuro de superação do mal pelo bem. Você já testemunhou a distorção entre a misericórdia e a justiça? Já presenciou a harmonia entre a justiça e a misericórdia? Amado Deus, ajude-me a crer em teu amor e poder para transformar e curar. Guia-me para praticar a justiça, a misericórdia e o amor. Amém. Que Deus abençoe o seu dia.